Primeiro passo, preparação do produto. Rompa o lacre da embalagem do seu TANIX e retire o produto. O manual de usuário e leia-o atentamente. Há dentro da embalagem dois géis condutores. Retire o protetor de um dos lados do gel e cole-o sobre os eletrodos do aparelho em suas extremidades. Em seguida, remova outra proteção. Não descarte uma das proteções, pois ela será novamente utilizada para proteger o gel do aparelho quando este não estiver em uso. Segundo passo, ligando e desligando o produto. Depois de fixado sobre a pele, aperte o botão ON-OFF. Por 3 segundos, até que a luz indicadora comece a piscar. Escolha uma intensidade para que o TANIX comece a emitir estímulos elétricos. Ele somente funcionará depois de eleita a intensidade. O botão L, LOW, emite intensidade baixa. M, MÉDIUM, intensidade média. E H, HIGH, para intensidade alta. Você pode mudar o tipo de estímulos de contínuos para intermitentes. Basta pressionar o botão ON-OFF uma vez. Para retornar, pressione novamente por 1 segundo. Toda vez que ligar o seu TANIX, ele estará no modo contínuo. Para desligar seu TANIX, pressione o botão ON-OFF por 3 segundos, até que a luz indicadora pare de piscar. Estudos realizados pela USP de Ribeirão Preto indicam a região ideal para melhor desempenho do seu TANIX, para cada tipo de dor. Lembrando que o aparelho pode ser aplicado em qualquer parte do corpo, com exceção das regiões citadas em seu manual. Para dores nos ombros, braços ou parte superior das costas, fixe seu TANIX logo abaixo da vértebra C7. A vértebra C7 é a saliência que se forma na nuca quando a cabeça é inclinada para frente. Você sentirá os estímulos elétricos irradiando para os ombros, pescoço e braços. Controle a intensidade de acordo com sua preferência. Utilize o TANIX durante 20 ou 30 minutos, duas vezes ao dia. Sempre leia atentamente o seu manual de usuário. Legenda por Sônia Ruberti Tchau, tchau.